Saudações, águias! Meu nome é Rogério Joaquim e convido você a assistir mais um vídeo da maravilhosa disciplina de matemática. Esse vídeo é mais uma importante ferramenta de aprendizagem, mas não substitui de forma alguma o seu professor ou professora. Sempre participe das aulas de matemática, interaja com seu professor, realize todas as atividades solicitadas por ele e, principalmente, respeite-o. Visite nosso canal, se inscreva para receber notificações de novos vídeos e, sempre que possível, compartilhe nossas videoaulas. Esse gesto pode ajudar seu amigo a tirar aquela pequena dúvida e fazer a diferença em seu aprendizado. A nossa atividade traz o seguinte problema. O preço na mercadoria com desconto de 20% passou a custar R$ 72. Qual o preço dessa mercadoria sem o desconto? Então, essa mercadoria tinha um preço, tinha um valor, que eu vou chamar de X, e esse valor X era 100%. Só que ela teve um desconto de 20%. Então, essa mercadoria passou a ter um valor de 80% do que ela tinha antes. Então, X agora é 80%. Agora, eu sei que esse valor de 80% corresponde a R$ 72,00, que é o valor atual da mercadoria. Agora, para resolver esse problema, fica bem simples, porque eu posso montar uma regra de 3. Montando uma regra de 3 da seguinte maneira. Eu vou montar duas colunas. Uma coluna para porcentagem e outra coluna para valores. Eu sei que quando ela custa 80%, o valor dela é R$ 72,00. Eu quero saber quanto é o valor dela quando ela custava 100% da mercadoria, antes do desconto. Esse valor eu não sei, que eu vou chamar de X. Então, agora o que eu faço? Eu faço uma multiplicação cruzada. Eu faço 80 vezes X e 100 vezes 72. E a gente monta uma equaçãozinha do primeiro grau. Vou fazer 80 vezes X, que é igual a 100 vezes 72. E aí fica fácil para a gente montar essa conta. Eu vou ter 80 vezes X. 100 vezes 72 vai dar 7.200. Eu tenho esse resultado. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 80 multiplicando X, ele vai passar para outro membro com a operação inversa, que é a divisão. Então, eu vou ter X igual a 7.200 dividido por 80. Para fazer essa divisão, eu posso trabalhar da seguinte maneira. Eu coloco 7.200 dividido por 80. Eu posso cortar esse e esse. Dividir esse por 10 e sobra 8. Dividir esse por 10 e sobra 720. Fica mais fácil para eu realizar essa operação. E aí eu penso, qual o número multiplicado por 8 que chega mais próximo de 72? O 9. 9 vezes 8 igual a 72. 72 menos 72, 0. Eu desço o 0. Qual o número multiplicado por 8 para chegar em 0? 0. 0 vezes 8, 0. Então, o meu resultado é de 90. Então, o valor dessa mercadoria sem o desconto, quando essa mercadoria custava 100% do valor dela, 100% do valor dela era igual a 90 reais. Eu posso dizer que o valor da mercadoria sem o desconto é de 90 reais. Bom, galera, espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.